Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sun baby, sun baby, sou um menino de mentalidade mediana Pois é, mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém Pois é, pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sun baby, sun baby, eu posso não ser um grande líder Pois é, mas assim mesmo lá em casa todos os meus amigos, meus camaradinhos me respeitam Essa é a razão da simpatia, do poder do ovo mais e da alegria Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Meu nome é Luiz Carlos Freitas, nasci em agosto de 1946, jogo no Palmeiras e mais ou menos uns 5 anos Fui escolhido entre mais ou menos 2 mil garotos para interpretar o papel de Pelé E meu salário mais ou menos foi 100 mil cruzeiros Mas eu tive uma tristeza muito grande porque minha mãe faleceu antes de o filme ser exibido Tudo que eu aprendi na vida e na filosofia foi com o futebol Albert Camus sentado na arquibancada do Maracanã Ele que era um ex-goleiro de um time francês Grande filósofo Eu até os 18 anos de idade pretendia ser um centroavante do Flamengo Um grande goleador Mas depois me dediquei ao cinema porque a vida do futebol termina muito cedo O jogador de futebol aos 35 anos já está ultrapassado Já tem que virar treinador E até hoje eu continuo sonhando em cinema, por exemplo Como eu fiz em Copacabana me engana, jogando futebol Ainda consigo de vez em quando bater alguma coisinha Pelo menos 15 minutos a gente ainda está aguentando Eu trabalhei num filme italiano chamado L'Inquesta De Gianni Amico Onde eu fazia uma homenagem ao Trópico Em cima de uma música de Jorge Benho, País Tropical Moro No País Tropical Abençoado do Flamengo Que bonito do Flamengo Vem, mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem música do Flamengo Só flamengo Tem música do Flamengo Existe mais de uma semelhança E até semelhanças profundas Entre um técnico de futebol E um diretor de cinema A primeira delas E a que salta logo à primeira vista É a que são as duas figuras mais expostas No conjunto do seu trabalho No conjunto daqueles que são responsáveis por esse trabalho Eu acho que essa semelhança começa, por exemplo Na escalação de uma equipe Uma equipe de futebol e a equipe técnica E a equipe técnica Os atores, o elenco de um filme Quando você está escolhendo as pessoas Que vão fazer parte desse trabalho Muito do resultado desse trabalho Já está definido ali Depois há uma série de Problemas que se apresentam E que tem que ser resolvidos De improviso, muitas vezes A modificação de um time Que já está jogando um certo tempo A alteração numa equipe A alteração tática A alteração de um jogador E o mesmo pode se dar no cinema O improviso, quando se sai do roteiro Se abandona um esquema tático rígido Em função de uma situação que está se apresentando O técnico, como o diretor de cinema Também são frequentemente mais expostos Às acusações e às culpas de um fracasso Quando, na verdade, isso depende de outros fatores Por exemplo, o produtor Que, no futebol, será principalmente O cartola, o dirigente Chegando a altas esferas Às vezes inteiramente ocultas O cinema nasceu no Brasil Quase ao mesmo tempo que o futebol Poucos anos depois das primeiras imagens filmadas Por Alfonso Segreto Charles Milley trazia as primeiras bolas E eram fundados em São Paulo e na Bahia Os primeiros clubes Onde o futebol era a prática mais importante O cinema começou a se interessar pelo futebol Entretanto, quase dez anos depois do seu surgimento Um jogo internacional Entre brasileiros e argentinos Era filmado em 1908 E aí foram surgindo os jornais da tela Que focalizavam sistematicamente o futebol Como, por exemplo, o noticiário realizado Durante muito tempo Por Milton Rodrigues Irmão do fanático torcedor do Fluminense Nelson Rodrigues Ele uniu as duas coisas Fez um jornal permanente Futebol e vida A bola e a vida Foi uma coisa que Cobria de uma maneira maravilhosa Todo o assunto esportivo E foi Milton Rodrigues Meu irmão Que descobriu Francisco Torturra Que é hoje O maior Na minha opinião O maior Operador De futebol O maior O maior Recepcionado pela grande resistência presente Ao Belo Estado Nacional de Lima Entra em campo a seleção brasileira Para sua partida inaugural No campeonato sul-americano São adversários Os campeões das três Américas Os bolivianos De pretensões modestas Mas fortemente credenciados Por seu triunfo contra os donos da festa Finalmente é dado a saída para o sugestivo encontro Conseguiriam os bolivianos resistir ao poderoso conjunto brasileiro Repetindo parcialmente ao menos O belo jogo feito contra os peruanos Eis uma pergunta que todos formulavam Os brasileiros Os brasileiros, porém, nem sequer permitiram Que qualquer dúvida pairasse Quanto ao desenvolvimento da partida E jogando serenamente E envolvendo com facilidade o oponente A seleção brasileira exibe Toda sua notada ao clássico São impotentes os bolivianos Para conter as avançadas De nossos selecionados E foi o Jocan Sérvia Julinho Que arremata com sucesso Abrindo o score Aos de 17 minutos Começar a golear Três minutos depois Novamente Julinho goleia Após um bom passo de Foujuque Diante da marca do placar Que já promete ser abasteladora E superioridade territorial de nossos jogadores Já ninguém acredita na bolívia Mais um gol no Brasil O terceiro marcado por Rodrigues Aos 25 minutos Após uma bela manobra conjunta Deslizinho e Poujuque Julinho escapa a pelota Consequência Quarto tempo do brasileiro O goleiro boliviano, porém, custou-se com o tempo Os bolivianos temerosos Da goleada que se define imesoravelmente Procuram reagir A pelota está em poder do selecionado Da Bolívia O qual esboça uma recarga Que culmina com um tiro a gol Mas se encontraria por cima da trase E a resposta brasileira É bem rápida Julinho mais uma vez Quinto gol Após esse tempo Que é perdoável Os bolivianos Ternem um pouco a serenidade No primeiro tempo Os brasileiros ainda marcaram outro gol Elevando a 6 a 0 placar O cinema brasileiro começou Estava filmando o futebol Os estrangeiros aqui também Os argentinos e outros Todos os jogos foram filmados Humberto Mauro filmou a Copa Roca, por exemplo O estádio do Vasco da Gama conseguiu Na tarde de hoje A maior assistência de todos os tempos De onde falamos Apresenta-se diante dos nossos olhos Um panorama belíssimo Temos a impressão Que estamos vendo Um verdadeiro Não só um humano Que vai apagir Delirar E incentivar Brasileiros e argentinos No grande e empolgante Desfecho dessa tarde Agora no filme de ficção O futebol costumou pouco aparecer Eu não me lembro De que no cinema mudo Chegou a Existir algum filme Que tratasse o futebol Não creio No documentário sim Mas filme de ficção não Não me lembro E agora Logo no princípio do cinema falado Há o aparecimento De uma atração especial Em filmes de Ludo e Barro De outros Por exemplo De craques Como Tupi e Freundreich E Depois vem filmes assim Que já Tratam mais diretamente Futebol Como Ronda Vitória De futebol em família E coisas do gênero Antes disso Antes de chegarmos Ao cinema novo Houve Um filme muito importante No sentido de Arquitação Foi o primeiro filme Feito sobre um clube Que foi o Homem-corpo de uma raça Isso ainda na década De 30 Foi um filme Todo desenrolado No Flamengo Tratando da vida Esportiva da época Era um filme de ficção Misturando documentário Uma mistura de ficção E documentário Mas para cá Na fase da Veracruz Existe Na fase paulista Daquele Veracruz Maristela Etc Existe a participação Especial do Leônidas Como ator Num filme Chamado Susana e o Presidente E há um filme especial Dirigido pelo Burley Chamado O Crack Da Maristela Agora Importante mesmo O primeiro filme Queria fazer um filme No Maracanã Quando surgiu o grande Maracanã O Maracanã Teve a ideia de fazer Não sei se escreveu o roteiro Chegou a fazer roteiro Agora O primeiro a tratar realmente Inclusive a terceira A dramática No Maracanã Foi o Nelson Pereira dos Santos Com o Corrinho 40 Grau Onde o O torcedor Há Há Várias histórias misturadas E há o Jackson de Sousa E há o Gerson Valadão Que é o torcedor Que briga na Gerais E a partir daí Há algumas Algumas tentativas De tratamento Mais sério Do Do futebol Esse cara é muito ruim É um Não vale Não vale Não vale Não há no cinema brasileiro até agora, infelizmente, um filme que se compare, por exemplo, com o Chapetuba Futebol Clube, no teatro, do Vianinha, né? Aliás, não sei por que até agora ninguém aproveitou o Chapetuba para um filme que daria um filme realmente excelente. Bom, é com o cinema novo que o documentário sobre futebol começa a tomar um empenho maior, né? O filme do Capovila, do Biterrâneo do Futebol. Nasce aí uma vocação. Nos bairros pobres de São Paulo, os meninos sem dinheiro e sem escola adquirem o gosto pelo futebol. Um campo de terra, duas traves, uma bola remendada e pés no chão. Eis a fórmula simples para começar. Sem meios de frequentar os clubes esportivos, cercados pelos edifícios, fábricas e vargas, eles encontram o futebol em desabafo. Aprendem a dar o primeiro chute numa bola. E aprendem também a sonhar. Com dinheiro, com aplausos, com um futuro melhor, com a glória. E chega apenas para uns poucos. Menino, ei menino, boa sorte e até o nosso próximo encontro nos grandes estádios. E outros filmes que surgem aí, sobre Garrincha, do Joaquim Pedro de Andrade, o filme do Tostão, do Maurício Gomes Leite, e o filme do Oswaldo Caldeira, sobre o Afonso Dinho. Realmente, o Garrincha é um filme que ficou com umas falhas que eu acho que vão sendo corrigidas, inclusive, ao longo do tempo. Uma delas que eu me lembro foi que eu não dei ênfase bastante, eu não procurei valorizar o problema da exploração dos jogadores de futebol por aquele contexto em que ele se inseria. Me parecia, a gente filmou, a verdade é que a gente filmou o Garrincha num tempo em que ele estava em... Estava no auge da carreira dele, talvez, não no auge, mas pouco depois do auge, né? Estava no auge da carreira dele, talvez, não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. A outra teoria, mais sensata, diz que o povo usa o futebol para gastar o potencial emotivo que acumula por um processo de frustração na vida cotidiana. O universo lúdico do estádio é um campo mais cômodo para o exercício das emoções humanas. Amém. O último apito do juiz devolve o torcedor à sua realidade. Aos caminhos que vão e partem da segunda-feira até que o ciclo se feche com o primeiro apito de um novo jogo. Eu acho que uma das falhas, talvez graves, do filme, que eu acredito que agora o Fábio Barreto, inclusive, vai furar isso, é não ter chegado realmente perto, não ter devastado a intimidade. O Garrincha não chegou a ter intimidade com o filme. É com o documentário que o cinema se aproxima realmente do futebol, na figura do jogador, nos sonhos de sucesso e de glória, na tristeza do fim de carreira. No homem, o cineasta vai encontrar e desenvolver os seus temas. Assim como o Morlice Capoviva, que desceu aos subterrâneos do futebol. Como Oswaldo Caldeira, que discutiu e analisou o problema do passe livre. Como Joaquim Pedro de Andrade, que mostrou Garrincha a alegria do povo. O jovem cineasta Fábio Barreto, em seu documentário Garrincha 78, mostra Mané, pobre e esquecido, tentando passar para garotos tão alegres como ele, o tanto que soube fazer nos estádios do mundo. Bom, primeiro porque Garrincha foi um dos jogadores, ou o jogador que mais me fascinou. Eu sempre fui um aficionado de futebol, sempre gostei muito de futebol. Inclusive, eu era Flamengo, minha família toda era Flamengo. E uma época, inclusive, meu pai estava rodando esse filme, Garrincha Alegria do Povo, e me levou na concentração. E eu conheci o Garrincha, ele era pequenininho. Eu fiquei tão fascinado por ele, que no mesmo dia eu virei casaca, virei Botafogo. Eu era Flamengo, virei Botafogo por causa do Mané Garrincha. O segundo que eu acho que, quer dizer, merece. Esse filme é uma homenagem a ele, quer dizer, está mostrando o que é um jogador, um grande ídolo do futebol, que depois de dez anos longe do público, do futebol profissional, o que é a vida dele, o que virou, quer dizer, se ele está bem, se não está, se ele está feliz, se ele está contente. O cinema teste o homem que está por trás do ídolo, o que ele pensa, o que sente, o que sofre, como vive e quem é. E a figura do goleador, do dribador, do gênio que a torcida vê de longe das arquibancadas, é mostrada de perto, brincando, trabalhando, sorrindo e chorando, como gente. Eu acho que, sem nenhuma pretensão pessoal, eu acho que não faria mal nenhum aos homens que dirigem o nosso futebol, os homens que são responsáveis pelo nosso futebol, que de vez em quando eles assistissem, revissem esses filmes, todos eles feitos sobre o futebol brasileiro, de um modo geral. Eu acho que muitos dos problemas que inclusive ocorrem nesse momento, na Copa do Mundo, notadamente os problemas de ordem psicológica, certas reações dos jogadores, foram examinados em muitos desses filmes. Especificamente no caso do passe livre, que trata das relações de trabalho com o jogador de futebol, muitas das ansiedades, das inseguranças, das inesperadas atuações, melhores ou piores, de um determinado jogador, tem o seu nascedor nessas relações que são estruturais, fundamentais, e que vão além de uma simples escalação ou até mesmo de um sistema tático. Um filme como Passe Livre procura alguma coisa além do que está ocorrendo naquele momento no futebol. Aconteceu que eu estava começando a fazer cinema com os africantes franceses da PPP, o René Persin, o Araspersin e o Berthersin. Então surgiu a possibilidade de nós comprarmos uma linha de jornais cinematográficos, já antigos no Rio, e que ia parar de fazer. Então eu os convidei para fazer e fazer comigo, eles não quiseram, acharam que não era um negócio interessante comercialmente. Eu aí achei que era e mandei braço. Na presença do presidente Figueiredo e do governador Chagas Freitas, mais um jogo da seleção brasileira se preparando para a Copa América, dessa vez contra a equipe do Uruguai. Uma noite gelada, com o termômetro a 15 graus, o que deixou o Maracanã vazio. Quando nós começamos a fazer o Canal 100, já se fazia futebol em cima, mas realmente era aquele futebol muito quadrado, tipo da câmera lá em cima só, com uma câmera filmando, entende? Então não dava assim a menor empolgação para se assustar. Alô? Eu? Sim. Fala aqui, garoto, eu estou em um momento, ocupa a derra. Você me faz um favor? Dez minutos, você liga para mim? Então até já. Mas então, o negócio é o seguinte. Nós então achamos que era conveniente darmos um pouco de emoção ao futebol no cinema. Foi mentinha. Estudamos uma música, escolhemos uma música. Foi muito difícil conseguir a música que nós hoje temos, que realmente caracteriza o nosso futebol. E começamos a estudar com os nossos câmeras. Então era o Francisco Tortura, o Lercílio Oliveira e o Rocha, que ainda estão conosco. E mais dois, um dos quais já morreu, que era aquele menino Aguiar, que foi um dos pioneiros nesse tipo de tomadas, assim, muito próximas do campo. Nós começamos fazendo cenas, assim, de perna, de rosto, detalhes do jogador na hora do jogo, o que traz o gol. Foi uma das primeiras cenas que nós fizemos. Então nós tínhamos que diminuir a velocidade da câmera para que pudesse registrar melhor. Então aí nasceram os famosos lances de futebol do Canal 100. O preço foi esse. Comandada por Coutinho, joga para o ataque, dando início a uma nova fase do futebol brasileiro. Nós estávamos fazendo, filmando o campeonato, né? Estamos fazendo, assim, ao vivo, com o Garrincha jogando. Então torcendo para que ele realmente fizesse aqueles grandes danços dele. E o material que a gente dispunha de jornal era o do Carlos Neymar, quer dizer, não era o do Carlos Neymar, que ele não quis ceder, mas era o do Riches, que era um material meio convencional de filmar um futebol naquele tempo, acho que com uma única câmera colocada no centro do campo, mas não na posição da tribuna de honra. E nós fizemos a inovação de colocar várias câmeras dispostas de diferentes maneiras, estrategicamente no campo, né? Cobrindo a arquibancada, cobrindo ângulos diferentes do ataque de um e de outro time, de maneira que o nosso material, inclusive, influenciou imediatamente o cine-jornal que estava sendo feito. Eu me lembro que o Carlos Neymar, que estava com esse grill de não ter prestado o material, no dia que ia passando a primeira cópia do filme, no laboratório Lídia, já tinha começado a projeção, logo depois entrou aquela figura inconfundível, não é mesmo de silhueta, só a gente podia reconhecer que era ele. E saiu pouco antes do filme e ia acabar. Na semana seguinte, já o jornal dele tinha várias câmeras colocadas na causa de diferentes posições, e rendia muito mais. Hoje é um excelente filmador de futebol, talvez o melhor. É possível que alguma coisa de lugar entre a alegria do povo tenha uns alunos dados, mas eu posso te assegurar que quando a alegria do povo estava sendo feita, nós já fazíamos muito futebol com grande sucesso. A prova é que, quando os produtores do filme estavam ainda pensando em fazê-lo, eles vieram aqui me consultar, o Armando Nogueira e o Luiz Carlos Barreto, vieram aqui conversar comigo, pedindo para poder usar cenas do meu arquivo. Uma prova de que, evidentemente, nós já fazíamos cena muito boa. A equipe é composta de Francisco Torturro, Oliveira e Rocha, que sou eu, e Valte, o montador, que faz a montagem do futebol. Apesar de dominado, o Uruguai abriu a contagem, numa bobeada da defesa do Brasil. O Niemeyer, então, nos deu material em condições, teleobjetivos, máquinas modernas, e conseguimos, então, fazer um bom jornal. Mas, Edinho, em jogada de craque, saiu lá da defesa, foi deslando todo mundo, e só faltou entrar com bola e tudo, para empatar a partida. O serviço é assistir todas as filmagens, de várias câmeras, e selecionar o que há de melhor, e, daí, fazer uma boa montagem, um bom seguimento. E teve início a goleada sobre o pobre time uruguaio. Eis o golaço de Sócrates em dois ângulos. Aqui somos todos iguais. Tem o Rocha, que é bom na teleobjetiva, o Oliveira, que é tão bom quanto eu, entendeu? Agora, você tem que gostar um pouco de futebol, e, vamos dizer, você atrás de uma teleobjetiva, além de você ter o problema do foco, que é rigoroso, o acompanhamento, que é... você tem que gostar de futebol. Newton Batata, logo depois, fez o terceiro. Esse é o nosso segredo de não perder gols, que é importante. É sentir na posição do jogador, dentro de uma área, se ele tem condições de fazer um gol, porque nós não filmamos o jogo todo. Em dez minutos, o Brasil fez quatro gols. Eis o último da série, no primeiro tempo. Sócrates, de cabeça. Vejam a repetição da cabeçada mortal do doutor Sócrates. Isso é feito uma distribuição de acordo com o estádio. No Maracanã, quando o jogo não é tão importante, as cadeiras cativas têm menos público, nós podemos colocar uma câmera na cadeira cativa, que é um bom ângulo. Ali se trabalha com a 400 milímetros. Quando não há condições, nós trabalhamos com duas câmeras no foco, uma na direita, outra na esquerda. E controlar sempre o final, a fita, às vezes se troca antes de acabar, que é quando há uma bola que sai na lateral, aí se troca antes, entendeu? Para não deixar terminar, para não deixar esse espaço vazio. Mas, Eder entraria em campo para encerrar a goleada. Brasil, 5 a 1, como a torcida gosta. Por exemplo, o outro importante é a falecida, a falecida que tem todo o relacionamento do fanatismo do futebol com a própria temática do filme. E aí é o grande momento do meu teatro. que o cara vai ao bicheiro, o cara vai lá e diz, eu sou o primo da fulana, ouviu? Já não mandou me impedir, mandou pedir ao senhor, para o senhor pagar o enterro. O que foi? Peso tremendo. Imagina a tuca de mim machucou todo o seu. O que é Demi? Ora, na boiça você também, que é Demi. Eu nunca ouvi te falar, mas Demi. Parece que vinha no mundo a lua. Contuniu-se no trem, estupidamente. Se ele não jogar, ah, sei não. Vai ser uma tragédia em 35 anos. Demi sozinho, vale meio time. Ah, vale. Sabe quem deu o super campeonato ao Fluminense? A Demi. Decidiu todas as partidas sozinho. Uma vez no Fla-Flu, comeu cinco, trocumbole e tudo. As vezes eu tenho inveja de ti. Tu não te interessas por futebol. Não sabes quem é de mim. Fica de cabeça fechada. Quer dizer, não teve esses aboecimentos. Te deixou no giro. Quero te dará nada. Peso de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A nossa querida falecida acabou precisamente num vasco de Fluminense com o nosso Mário filho superlotadíssimo. E então, camarada, o herói, cuja mulher tinha sido desferrada naquele dia, mas que ele descobriu que era uma dúltera, ouviu? Ele então estava lá, ele então foi ao amante da mulher, tomou-lhe dinheiro, porque se não me der dinheiro, eu dou-lhe um tiro na cara, etc. O cara que levar o tiro na cara e dar o dinheiro, pelo meu dinheiro, ele tomou, ô pé rapaz, vai morrer de fome. E pronto. Agora aí, então acaba no estádio Mário Filho, ouviu o cara dando uma casaca. Casaca é a marseleza do vasco. Casaca, 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 a turma é boa, casaca, casaca, a turma é boa, é mesmo da fuzaca. O técnico, o eficiente, o incrível Pelé, uma mistura de Fausto, a Maravilha Negra, e de Eleon de Freitas, talvez o mais genial jogador de todos os tempos, é mostrado aqui, neste filme de Luiz Carlos Barreto, os momentos mais marcantes de sua fabulosa carreira de jogador de futebol. Ao preparar-se para abandonar o futebol, Pelé deixa como legado as imagens de um repertório de jogadas que só ele seria capaz de executar. Apesar de já ter feito mais de mil gols, é sempre uma alegria fazer gols. No jogo, quando a gente não faz gol, a gente sai um pouquinho murcho de campo, sai um pouco triste. Não existiria futebol sem o gol. Pode ser qualquer esporte, tem que ter a realização. E no futebol, a realização é o gol. Teoricamente, a maneira mais fácil de chegar ao gol é indo direto pelo meio. Diretamente, é bem mais fácil do que você ir em vigue-vigue. Se tiver dois jogadores de raciocínio rápido, você entraria tocando de tabela. Como Coutinho jogava com Pelé, no tempo de Pagão e Coutinho, Pagão e Pelé. Para se chegar ali na meia-lua, o jogador tem que ter uma habilidade tremenda. O jogador tem que ter um raciocínio rápido. As jogadas ali têm que ser feitas rápido, porque em questão de segundo, o jogador tem que decidir a partida ou fazer o gol. Você vê que, muitas vezes, uma pequena falha do beck Mas, hoje o futebol se joga bem diferente do que se jogava há alguns anos atrás. Então, está difícil você jogar pelo meio. Hoje, é mais fácil jogar pelas punas. O jogador brasileiro tem deficiência em cabecear a bola. Quase nenhum deles gosta de cabecear. Fecha um olho na hora de cabecear. Então, é muito importante. O jogador está com o olho aberto para ver aonde ele quer mandar a bola, para ver como é que ele vai cabecear para o gol. Bele, camisa número 10. Bele, camisa número 10.